Tem muita informação, inclusive, que vem da cidade de Marília. As eleições acontecem no próximo domingo, dia 6 de outubro. Essas semanas, preparações importantes começaram a ser organizadas para o pleito eleitoral, para garantir a confiabilidade deste processo. Nesse sentido, a inserção das mídias, lacração das urnas, a auditoria também para a conferência acontece nos cartórios eleitorais. Maiara Luna está no cartório de Marília, traz mais informações para a gente. Oi, Luna, como funciona essa auditoria aí? Bom dia para você. Oi, Eric, bom dia para você. Bom dia também a todos que nos acompanham. Essa etapa muito importante das eleições municipais, como você disse, estou aqui no cartório eleitoral de Marília. A gente vai saber todos os detalhes, como que está o andamento dessa etapa aqui no município. Aqui ao meu lado está a Camila Martins Grande, ela que é chefe de cartório. Seja muito bem-vinda, bom dia. Fala um pouquinho para a gente como que está sendo, então, esse processo. Isso, esse é o processo de geração de mídias, cargas e lacração das urnas. É quando nós pegamos os sistemas eleitorais que já foram lacrados pelo TSE e colocamos nas urnas, identificando elas, cada uma com a sua sessão, com seus eleitores, com seus candidatos, com os candidatos da cidade. Então, a gente coloca todos esses dados dentro da urna, deixando elas prontinhas para a eleição. E aqui em Marília já foi feita essa inserção das mídias. Isso, a Zona 400 ainda está fazendo, né, no dia de hoje. E nós estamos já terminando esses procedimentos para depois começarmos as nossas auditorias. A lacração também das urnas já foi feita. A gente consegue, a gente está mostrando agora, né, a imagem de uma urna, o Sal está mostrando para a gente. Então, esse processo já foi feito aqui também. Isso, a gente, concomitantemente, já vai lacrando essas urnas. Você quer colocar mesmo um lacre físico, né, em todos os componentes dela que podem ser abertos, né, para deixar eles bem fechadinhos, evitando uma possível violação, né, uma eventual violação dessas urnas. E essa etapa, então, é muito importante, né? Ela é essencial, né, para toda a transparência do processo e também para a segurança dos votos, né? E esse processo acontece até a próxima semana e depois vai ser feita, então, as auditorias. Isso, as auditorias, elas vão acontecer, né, durante essa cerimônia que fica até o dia 4. Então, até a véspera quase, né, das eleições. Isso, até a véspera nós estamos nesse procedimento de cargo de lacração das urnas. Etapa, então, final, as eleições já estão aí, né, vocês estão todos preparados já. Isso, com as urnas prontinhas, elas só ficam aguardando mesmo, né, o dia da montagem das sessões e o dia da eleição, que é o nosso grande dia. Camila, muito obrigada, viu, pelas suas informações, pela sua participação aqui com a gente. Etapa muito importante, então, né, Eric, que segue até a próxima semana por aqui. Claro que é muito, muito importante. Além de Marília, todas as cidades também passam por esse mesmo processo. E é importante, Luna, mostrar como é o funcionamento das urnas, como você fez, porque está na moda acusar o sistema de votação no Brasil. Mas quem faz isso sequer tenta se informar como que a urna funciona. Faz 25 anos que nós utilizamos as urnas eletrônicas no Brasil sem qualquer indício de fraude. Hoje, há quem exige uma reforma que garanta o voto auditável. Mas como a sua entrevistada mesmo falou várias vezes, auditoria, todo tipo de auditoria, sem saber, entretanto, as pessoas questionam isso, que todo o processo eleitoral é auditável, inclusive a urna. É livre de ódios, de paixões. Independente de governo anterior ou atual, o fato é que todos os políticos, nos últimos 25 anos, foram eleitos por votos eletrônicos. Acusá-los, agora sem provas, hoje é o mesmo que questionar suas próprias vitórias. É impressionante. O Brasil, viu, Luna, é uma república de bananas de quinta categoria, às vezes, mas ainda assim não é para amadores, viu? Daqui a pouco você volta com muito mais informação. Muito obrigado, porque isso aí é muito importante.